Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui dando início a mais um vídeo aqui na feira da Sulanca em Caruaru, Pernambuco Olha só essa rua aqui, o veículo chega a estar bem fechado, né? Os carros estacionados, vamos dar uma olhadinha aqui no começo, tá? Você perdeu, seja quem não for inscrito, se inscreva, adicione o sininho para receber novas notificações E vamos simbora E tem aqui joinha, tudo vai ajudar o nosso canal Muita gente Primeira-feira aqui do mês de dezembro Domingo Hoje é quanto mês? Eu não me recordo quanto hoje é do mês Mas é o primeiro domingo de dezembro Demais Sutiã a partir de 12 reais Sutiã a partir de 12 reais Só aqui na opção multimarca Vai comprar onde? Com poeirão, não é? Com poeirão Vamos lá no poeirão agora Tem os sapatos Tem os ali a bolsa de chinelo Tem o lanchezinho aqui Dá pra falar isso Dá pra falar isso 9-6-7-7-7 Tem os modos 9-4-5-5-5-5-5-5-2 Em frente as notas N-razões Toda mulher vai ser 15, em ordem Comportável e офioso Toda mulher vai ser 15! E a feira da Sulanca E assim, a feira aqui da Sulanca Nessa época assim de fim de ano Chegando no final do ano A feira é no domingo E na segunda É no domingo e na segunda Aí no domingo sempre assim Esse movimento Vou enganciar aqui no carro da mulher E aí E aí Música É muita gente nessa feira da Sulanga Música Feira da Sulanga, setor da Brasília, diajá, mas volta lá Música É muita gente nessa feira da Sulanga Música Música Voltamos aqui mais uma vez Eu dei uma pausa ali para sair do meio do povo Tinha muita gente ali e aí eu parei de gravar Para entrar no meio do povo, né? Música 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 Aqui é mais conhecido como um poeirão Mas de poeirão não tem nada Tudo cimentado já Música 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 Olha aqui, olha, fazer um lanche, almoçar. Vai dar dez horas. Tá acabando a feira. Vai dar dez horas. Vai dar dez horas. O que é isso? O que é isso?